Olá, crianças! Como é bom estar com vocês para mais um momento de Histórias Bíblicas. Bom dia, Mel! Tudo bem? Oi, Tia Laura! Bom dia! Tudo bem? Eu estou muito, muito, muito animada para a nossa Escola Dominical Kids de hoje. Vai ser muito, muito, muito boa, não é? Vai sim, Mel! Oi, crianças! Esqueci de cumprimentar as crianças. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, Mel, hoje nós vamos continuar falando sobre identidade de filho e filha de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma menina, Mel! Oba! Direitos iguais, né, Tia Laura? Falou de menino e agora tem que falar de uma menina. Gostei, porque eu sou menina! Ai, Mel, você é demais! Isso mesmo! Mas primeiro, Mel, eu quero te fazer uma perguntinha. Pode fazer! Você já ficou alguma vez, Mel, longe da sua mamãe, ou do seu papai, ou da sua família? Já ficou, Mel? Eu não, Tia Laura! Eu sou criança, eu preciso ficar bem pertinho da minha família. Eu nem posso imaginar ficar longe deles. Eu iria ficar tão triste. Imagino, Mel! Mas sabe o que aconteceu na história bíblica que nós iremos ouvir hoje, Mel? Verdade! É sobre uma menina que foi tirada do seu país, da sua família, e ela foi feita, Mel, cativa! Cativa? O que isso significa, Tia Laura? Cativa, Mel, quer dizer que ela foi feita de escrava, Mel! Nossa, isso é muito triste! Muito triste, Mel! Mas vamos ouvir essa história? Vamos! Vamos! Qual foi o propósito, né? O que essa menina fez na história? Vamos! Eu quero muito saber! Essa história, crianças, está lá na Bíblia, no livro de 2ª Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Viu, crianças? Depois aí tira um tempinho com a mamãe, com o papai, com o responsável por vocês e lê essa história aí na íntegra, na Palavra de Deus. Combinado? Combinado! E eu trouxe aqui um recurso para a gente ouvir essa história. Vamos lá! Que legal! Amo seus recursos, Tia Laura! Ah, que bom! Eu aprendo muito! E hoje vamos usar sapatos para contar a história. Olha que legal, Mel! Que legal! Tem chulé? Não, Mel! Lógico que não, né? Claro que não, né? Vai falar de Deus, não pode ter nada de chulé. Não, nada disso, Mel! Tem que ter cheiro agradável. Está tudo gostosinho, cheirosinho aqui. Muito bem, Tia Laura! Parabéns! Vamos lá! A história, então, está lá na Bíblia. A Palavra de Deus nos diz sobre uma menina. Olha só! Uma menina muito linda, tanto por dentro, tanto por fora, que foi tirada... Igual a mim! Isso mesmo, Mel! Muito linda! Que foi tirada lá do seu país, lá pertinho dos seus pais, da sua família, para se tornar uma escrava, né? Uma menina cativa, assim como diz a Bíblia, escrava. Para trabalhar na casa de um capitão do exército, chamado Namã. E esse capitão do exército, lá da Síria, estava muito doente, Mel. Olha só! Ele tinha uma doença, Mel, que na época não tinha cura. Coitado! Era uma doença contagiosa. Se alguém estivesse perto, poderia pegar. Tipo o quê, Mel? Tipo o vírus que a gente está enfrentando. Isso mesmo! O corona. Isso mesmo! Não pode ficar perto de ninguém. Se ficasse perto, poderia pegar. Então, normalmente, quem tinha essa doença, chamada lepra, né? Ele era um leproso, teria que ficar longe da sua família também. Não poderia ficar perto das pessoas que amava, por precaução, para não passar doença para a sua família. Então, Mel, imagine que a esposa dele estava muito triste. Ela estava chorando muito. Só sabia chorar, Mel. Estava muito triste, porque o seu esposo ia ter que sair de casa, ia ter que ficar longe. Não poderia mais servir o exército ali. Não poderia, Mel. Estava muito triste, chorando. Então, a menina escutou aquele choro da sua patroa ali, né? Ai, meu Deus! Por quê? Por quê? E chorando, e chorando. E a menina, atenta ali ao choro da sua patroa, quis logo saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Como posso ajudar? Então, ela disse, ai, o meu esposo, na mãe, está muito doente. Ele está com uma doença muito, muito ruim, contagiosa. Ela tem que sair de casa. Ai, meu Deus! O que será de mim? Ela estava muito triste, desesperada. E a menina, que também era uma menina que cumpria o seu propósito? Uma serva de Deus! Deus! O que será que ela fez, Mel? Ela ficou com raiva do Namã porque levou ela cativa? Não, Mel. O contrário! Ela quis ajudar! Olha só! Que linda que ela é! Quis ajudar! Ela poderia muito bem falar, tomara que ele morre, que mandou me trazer pra cá. Por que eu estou aqui trabalhando, longe da minha família, longe do meu país? Mas não! É uma menina que não tem Jesus, que não tem Deus, ia pensar dessa forma. E assim, né? Ia falar assim, bem feito. Isso foi castigo, porque me pegou aqui pra trazer como escrava. Foi Deus que fez isso. Mas não! Ela agiu diferente, porque ela era uma menina que conhecia Deus, que tinha o amor de Deus no seu coração. Porque o seu pai, sua mãe, sua família, a ensinou de acordo com a palavra de Deus. Ela conhecia os princípios de Deus e ela sabia de um Deus que poderia fazer um milagre! Que é o nosso Deus! Isso mesmo! Ali na Síria, onde que ela estava, né? Na casa do Namã, eles costumavam adorar outros deuses. Sabia disso, né? Que ruim! Outros deuses! Não pode, né, Tia Laura? Não! A palavra de Deus diz que é apenas um Deus que nós podemos adorar, que é o nosso Deus, né? O nosso Criador! O nosso Criador, isso mesmo! É aquele que criou menina, criou menino, criou todas as coisas. Sim! Então ela falou, olha, eu sei de um homem que é usado por Deus, de um profeta, que pode curar Namã. Olha que notícia linda que ela deu! Que legal! Então a esposa foi lá correndo e falou com o Namã, 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 a nossa serva disse que tem um homem, um profeta de Deus lá, Israel, que pode curar você. Ah, Mel, o que será que Namã fez? O que será? Ele foi, arrumou o seu exército e foi com sua tropa, Mel, e foi. E foi viajar para Israel, para que ele fosse curado. Olha só! Ele teve fé, Mel! Muita fé, né? Ele falou que não vão ser curados. E foi com o seu exército. Quando ele chegou lá em Israel, Mel, Eliseu nem quis ir lá falar com ele. Ele mandou uma pessoa falar. E deu um recado para Namã. Sabe que recado foi, Mel? Não sei! Ele disse assim, Você deverá mergulhar no Rio Jordão por sete vezes, que assim você será curado! Olha só que legal! Hum, mas Namã não achou legal, Mel! Por que é tão legal mergulhar, poder nadar e ainda ser curado, né? Ele queria muito ser curado, mas sabe, Mel? Aquele rio não era um rio muito agradável para entrar e para nadar, não. Era um rio muito sujo. E ele falou assim, como assim? Primeiro, ele não vem até a mim. Não vem me receber. Manda outra pessoa ainda me dar um recado. E manda eu mergulhar nesse rio sujo? Tem tantos rios lindos por aqui, rios que são limpinhos. Eu, chefe do exército, entrar nesse rio sujo? Ah, eu não vou não! E ele, Mel, não quis entrar. Gente! Não quis entrar. Mas ele queria ser curado. Ele tinha que ser obediente. Hum, mas não quis, Mel. Ele queria ir embora. Se mandasse ele mergulhar no esterco, ele tinha que mergulhar no cocô de vaca. Pois é, Mel, mas não foi assim, Mel. Ele estava querendo ir embora. Estava desistindo. Mas, Mel, ele era uma pessoa boa. Tanto ali que os seus soldados ali faziam parte do seu exército. Gostavam muito dele. E eles aconselharam Namã. Se ele pedisse para você coisas mais difíceis, você não faria para ser curado? E Namã pensou, pensou. É, faria sim. Então, Namã, é apenas mergulhar no rio sete vezes e você será curado. Olha só, Mel. Quando que o pessoal amava ele? Eles convenceram ele, né, Tia Laura? Ele convenceu. Ele falou, realmente, eu vou então fazer o que esse profeta... Ainda bem, né, senão eu ia ficar brava com esse Namã. Então, Mel, ele foi até o rio Jordão. Vou fazer de conta que isso aqui é o nosso rio, ó. Vamos lá, mergulhar sete vezes. Me ajuda, Mel, a contar? Ajuda. Crianças de casa também. Vamos lá, crianças. Sete mergulhos. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, nada aconteceu. Misericórdia. E no sétimo, Mel? Só tem mais um. Vamos lá. Será que vai acontecer com o outro? Agora o milagre vem. Vamos ver. Olha! Ele foi curado! Deus é perfeito, né? Então, Deus fez um milagre! Aleluia! Ele ficou muito, muito feliz, muito feliz. Voltou pra sua casa, pra sua família. E sabe o que ele disse? Que não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele profetizou isso, Mel. Que é o Deus da menina, né? Isso, que é o Deus dessa serva, que falou pra ele sobre Deus. Olha só que lindo, Mel, essa história. Nossa, tia Laura, eu amei conhecer a história dessa menina cativa, escrava. Ela parece muito comigo, né, tia Laura? Parece mesmo, é missionária, né, Mel? Eu também ia fazer como ela. Eu ia aproveitar para falar do meu Deus pra aquela família, com certeza. Isso mesmo, Mel. Ela continuava a crer no Deus dos seus pais, né? No Deus verdadeiro. E ela não negociou, Mel, os seus princípios, os seus valores com ninguém. Aleluia! Isso sim, Mel, que é saber sobre a sua verdadeira identidade, né? Saber que independente do lugar que nós estivermos, nós precisamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão de falar do amor de Deus. E isso é lindo, né, Mel? É muito, muito lindo. Eu quero ser como essa menina. Você já é, Mel. Amém! Onde eu for, eu quero falar do amor de Deus e ser uma agente de milagres também, tia Laura. Amém, Mel. Que as crianças de casa, que vocês, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, também possam ser, possam fazer a diferença onde quer que vocês estiverem. Possam falar do amor de Deus. Isso que a menina fez, né, que essa menina fez. Ela sabia realmente a sua identidade de filha de Deus. E ela sabia que como filha de Deus, ela deveria fazer a diferença naquela família. E ela trouxe Deus para aquela família. Amém! E nós precisamos levar Deus para muitas e muitas famílias. Amém, Mel? Eu sou uma menina filha de Deus e vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, nessa identidade, né, tia Laura? Isso sim. Filha de Deus, que eu amo ser. Que linda, Isabel, é muito linda, muito fofa. Criança, eu queria orar com vocês, né, porque eu acho que essa lição é tão linda, né, essa experiência da menina, que foi alicativa, que foi escrava. Essa mensagem é tão linda que eu acho que nós precisamos orar, sabe, pedir a Deus para que nós possamos cumprir esse propósito. Onde quer que nós estivermos, se é na escola, se é na rua da nossa casa, se é na nossa família, se é numa festa que a gente está, onde nós estivermos. Devemos levar o amor de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas. Vamos pedir isso a Deus para nos ajudar a cumprir o nosso propósito? Vamos, crianças! Então eu vou orar, se eu repetir comigo, combinado? Combinado! Vamos, vamos! Você e as crianças de casa. Tá bom! Vamos lá, fechar os olhos. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muito obrigada! Muito obrigada! Por essa história! Por essa história! Que essa mensagem, que essa mensagem, possa guardar, possa guardar, no meu coração, no meu coração. Eu quero ser, eu quero ser, como essa criança, como essa criança, que cumpriu, que cumpriu, o teu propósito, o teu propósito. Me ajude, me ajude, a falar, a falar, do teu amor, do teu amor, para todas as pessoas, para todas as pessoas. Que aonde quer, que aonde quer, que eu estiver, que eu estiver, que eu possa fazer, eu possa fazer, a diferença, a diferença, e cumprir, e cumprir, o meu propósito, o meu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém! Amém! Mais um beijo!